Senhor meu Deus, eu quero apresentar-me diante de Ti com toda a minha fragilidade, com toda a minha limitação, com toda a minha pequenez, como sou frágil, Senhor. Senhor, diante dos últimos acontecimentos, eu me abalo, diante das provações, eu me assusto, me impaciento, diante das pressões, das tentações, das ameaças ao meu redor, eu temo, eu sei, meu Senhor, tudo isso faz parte também da minha defesa, também para que eu tenha prudência, também para que eu escolha melhor o meu caminho, mas eu sou frágil, eu sou pobre, eu sou pequeno, percebo isso, tenho consciência disso, e diante da minha frágil condição, eu quero pedir a Tua força, Senhor, com a Tua força em mim, tudo será diferente. Vinde, dá-me Tua força, Senhor Jesus, dá-me Teu Espírito, Senhor Jesus, vinde em meu socorro, para que eu possa enfrentar essa vida com sabedoria, com força, com perseverança, e assim vencer, passo a passo, momento a momento, dia após dia. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.